Olá turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a esta aula. Pensamento do dia. Da natureza não se leva a nada, além de muitas fotografias e excelentes lembranças. Vamos relembrar os dias da semana? São sete dias da semana. E você sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 10 do mês de junho do ano de 2021. A nossa data escrita fica assim. Quinta-feira, dia 10 do 6 de 2021. Uma excelente aula para vocês. Tchau, tchau.